Então, pessoal, estamos aqui para poder gravar mais um vídeo para o canal. E hoje vocês vão ver tudo o que aconteceu desde a preparação do efeitamente e durante o efeitamente. Rapaziada, já quero pedir a gente não aqui. Não deixe de curtir esse canal e de compartilhar com seus amigos. E é óbvio, de se inscrever aqui nesse canal. Para mais um vídeo, vamos lá. E aí 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 Amém. 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 Rapaziada. Ver o intervalo ali. Tô mortinho, tô cansado pra caramba. E a gente vai agora pro último odd lá. Na competição. Jéssica me chamou pra poder vir aqui na padaria Pra poder comer Agora é aquele odd surpresinha Que eles falaram que tem uma surpresinha E aí eu tenho 30 minutos agora De descanso E provavelmente mais 15 minutos Eu vou descansar mais umas 2 horas Mas eu sendo judge não vou descansar Tô sem voz já Tô rouco Minha voz já não é mais a mesma E tô indo pro último odd Vamos caçar um hambúrguer pra dona Jéssica comer Vocês tem que ganhar porque vocês fazem isso todo dia Então vocês tem que ganhar Principalmente você que faz isso todo dia Mas eu não tô aqui só como o George Eu sei Como atleta Eu tô ajudando a organizar o evento Não é que seja fácil Mas também Difícil né Mas também não é fácil Mas bora Só participar E se a gente conseguir pelo menos um terceiro lugar Ela tá bom demais Nossa vocês tem que ir pelo menos no segundo lugar Ela é terceiro lugar Ela é primeiro ou a segunda Eu prefere esse primeiro A Jéssica Não é? Cara eu queria que a Jéssica fizesse um ano de crossfit Eu vou competir ano que vem É onde? No crossfit Semana que vem? Ano que vem Ano que vem? Ano que vem eu vou competir Então você vai começar a treinar comigo? Vou começar a treinar Ó Tá registrado Eu vou ver se eu vou começar a treinar com você Ou com a Tarita Eu vou ver ainda Tá registrado Vou ver Tá registrado Eu vou ver pra qual lugar que eu vou Essa é a minha segunda competição de cross Eu não gosto Eu prefiro o Jiu Jitsu Mas o Jiu Jitsu tá me ajudando em muita coisa Eu não tenho coordenação motora De repente me ajusta O crossfit é a única modalidade em que o último é mais aplaudido do que o primeiro Já parou pra perceber? Como assim? O último Se você ver o último chegando a galera aplaude mais o último do que o primeiro É pra poder motivar? Tá entendendo? É, mas aí o primeiro já sabe que é campeão Vamos ali no box Aham Então eu vou ver o próximo Olá gente Sou uma palestra Aérea 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 A nossa gente tá vendendo, mas também temos uma fase muito bem. Então, vamos fazer a gente botando um, dois, dois. Show? Ginástica. Ah, e fala os dois, né? Escreveu. Fumando bem. Dois, dois. Iniciante a fazer. Puxando a margola. Show de bola? Puxando a margola. Padrão, em outra corna, eu tenho duas fibras que eu coloco ali. E já colocamos duas fibras ali. Primeiro, o primeiro. Beleza? Padrão. Vou colocar aqui em cima da fibra. Escreve o braço, a perna dele vai chegar. Faz também, João. João, faz mal. Só. Vai dar pra falar na fibra, na graçaão, ok? Ó, a graçaão. Só. O quadril é o prédio, faz um quadro, João. Faz ali, ó. Faz. Só o quadril. Não, o prédio, às vezes, você tem uma hora. Faz um garrafão ali. Ó. Ó. E só o quadril, tá? Então, o quadril vai parar. Esticado, esticado, esticado. Ó, João. Na hora de só trabalhar o braço. Braço esticado. Tocando a perna, esticado. Iniciante, tá? Beleza? Escreveu. Tocando a perna. Não. Mas a gente acha que é o jeito de dizer. Que é uma palavra pra dizer. Beleza? Sim. Então, vamos lá. 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 Obrigado.